Um som rompe o silêncio do cemitério. Basta olhar para as árvores. Um, dois, três, um bando de soins se aproximam. Eles estão em busca de comida. Com o desmatamento de áreas próximas ao cemitério para a construção de grandes supermercados, os animais encontraram um refúgio bem mais tranquilo. Aqui eles convivem com funcionários e visitantes. Mas a aproximação com os humanos não é tido como algo saudável. Em determinadas situações, os animais podem atacar pessoas. Se um animal desse estiver contaminado com o vírus da raiva, ele agrede tanto outras espécies como os seres humanos. Então o risco é enorme de um animal desse transmitir a raiva para uma pessoa. Por isso que a gente sempre recomenda não se aproximar nem dar alimentação para esses animais. Em um dia de visita ao túmulo da mãe, o padre Miranda foi surpreendido pelo soin. Quando ele pulou em cima de mim nessa região aqui das costas, então eu fiz um gesto, assim de que como espantando e querendo tirá-lo. Mas quando eu fiz isso, ele deu uma, ou foi uma picadazinha com o dente, ou então com a unha, nessa região bem aqui do dedo. A reação imediata foi procurar o hospital de doenças tropicais. Tinha que tomar uma vacina, cinco doses dessa vacina. Tomei logo cinco no primeiro dia, quarta-feira, dia 15. As outras marcadas para os outros dias. O socorro rápido pode ter salvado a vida do padre. Porque por trás desse jeito de bichinho de pelúcia, os sonins ou saguis podem transmitir raiva para os humanos. Uma doença altamente letal. Foram duas mortes no Piauí desde o final do ano passado. A raiva é uma doença que ataca o sistema nervoso central e ela é 100% letal. Existem uns protocolos, se for tratado com antecedência, poderá salvar a pessoa. Mas ela é 100% letal e mata, tanto para os animais como para os seres humanos. Não vejo que seja o local ideal, apropriado para aqueles animais estarem ali. A polícia ambiental reconhece as dificuldades de retirar os animais do cemitério São Judas Tadeu. A gente captura, solta e daqui a pouco eles estão no mesmo local. Não se sabe como que eles fazem esse ciclo de volta, mas eles estão no mesmo local. E a única explicação que a gente vê é exatamente a invasão que está se fazendo a área deles. Então se o homem está invadindo a área deles, a única solução que eles veem é vir para a cidade. Não tem o desmatamento de áreas próximas daqui, está ocasionando muito isso aí. Expedito trabalha na manutenção de túmulos e gosta de alimentar os sonhinhos. Mas agora, teme se aproximar dos animais. Eu não ponho a mão, né, não. A gente se evita o possível, o máximo, né.